Entre e sinta, que aqui navegamos, nesse mar, onde o amor sempre vem, transforma toda coisa. Vem morar no meu astral, nem sorrir tão livremente, nem o ar no sensual, o que tá no ar de cada gesto meu, sem querer me dar importância demais, porque minha pessoa é um pedaço de luz. Pequeno, nessa imensa e louca, misteriosa coisa chamada vida. Para amar como criança que sabe tudo, sim, que sabe agradecer. Sonhando e amanhecer, e a cada anoitecer, criança quer viver, e brincar de crescer, pra sentir o prazer de amar e receber. Se tu és a estrela cadente, ouça a mensagem da mente. Se tu creste no Deus onipotente, amar incondicionalmente. Se tu tens um ser inteligente, vai dar teu amor, presente, coração, dentro dessa vertente, pulsar. Será que ela tem o dom de me ajudar, será que ela vai saber levar o fogo longe do corpo, sem alterar minha corração? Me avise quando, avise quando for, avise quando for, avise quando for. Quanta vontade de te dar amor, de envolver tão forte, meu anjo. Não vejo a hora passar, não vejo a hora passar, abraço negra. Eu quero que ela venha pra cá, quero que ela venha pra cá, quero que ela venha. Um dia de sol, nega raiou, senti um flanculo que ela me deixa, ela me deixa louca. Um dia de luz, nega raiou, com seu calor e toda sua beleza, ela me incendeia. A minha nega, a minha nega, a minha nega, a minha nega, também é minha senhora, também é minha senhora. A minha nega, a minha nega, a minha nega, também é minha nega, também é minha nega, também é minha nega, também é minha nega. do mar Quanta pobreza, quanta beleza da natureza que protege o seu lugar Quanta riqueza na incerteza quanta tristeza nós podemos nos salvar Em cada santo teu milagre Sem barulhos, sem ruídos Que permeiam tua verdade Que permeiam tua verdade Há encanto em cada gesto teu sorriso Em cada gota do teu olho sonjito Para ser teu par Para ser teu lar Para ser teu mar Para ser teu olhar Para ser teu par Para ser teu lar Para ser teu mar Para ser... Para ser teu olhar